Estão falando Jair, eu sou obrigado por você fazer eu chorar igual criança Quando você foi substituído pelo Praz Me fala como foi substituir Praz E jogar no mesmo gol que o São Marcos E o Felipe tá falando O melhor momento da minha vida no estádio Foi na sua substituição no jogo do título Onde todo estádio gritou seu nome Obrigado por tudo Galera, relembrando daquele momento de substituição Com o Praz voltando no final do campeonato, né? Cara, isso aí foi coisa do Cuca Eu não sabia que eu ia sair Ah, não tinha combinado antes? Não tinha combinado nada Combinado nada Eu não sabia que eu ia sair O Praz ainda não estava 100% também, né? Ele ainda estava Estava voltando Não, foi o primeiro jogo É, primeiro jogo dele, cara Aí subiu a placa assim, cara Os companheiros todos me abraçando Pô, aquele ali foi sensacional Aí eu saio Abraço o Praz Falo no ouvido dele assim Volta pro seu lugar Falei pra ele Falei, volta pro seu lugar Caraca Falei, ele entrou assim Falei, volta pro seu lugar Não esqueça isso Aí torcida que tá no meu nome Minha esposa chorando Falei, caraca, velho Consegui fazer história No time meu de coração Então pra mim ali Foi um momento sensacional, cara Lembro até hoje Até hoje Todos os palmenenses É hoje É um dos momentos mais marcantes De 2016 Do Allianz Da história do Allianz E olha que o Palmeiras É, mas eu queria que você falasse Dessa relação Porque eu acho que os goleiros É... Por mais que vocês brigam Por posição O goleiro tem uma relação Diferente do jogador de linha, né Que briga por posição ali Entre os atacantes E tal É óbvio que todo mundo Quer jogar Só pode jogar um Mas só pode jogar um E eu sinto que Que vocês tinham Essa química muito legal, né Tanto você, o Prazo Você, o Everton O Aranha Enfim É... Queria que você falasse disso Porque ali era um momento Que você viu também O sofrimento do Prazo, né Porque, porra O cara numa seleção Ia disputar a Olimpíada Machuca É... O Prazo já era um Cara mais consagrado Tinha mais nome Que você ali no momento, né E você tava começando A sua jornada no Palmeiras Então... Queria que você falasse Um pouco da relação Com o Prazo também Cara, só pode jogar um Na profissão de goleiro, cara A gente fica mais junto Os goleiros Do que a própria família Então, cara Eu, graças a Deus, cara Os goleiros Não tem que falar de mim, cara O Prazo O Everton Até o Fábio Cara, o Fábio Cara, me tratou super bem No Palmeiras Vinícius Eu respeitava Sempre quem tava jogando Lógico Querendo jogar E, cara Os goleiros, cara Uma união tremenda, cara Pô, imagina colocar Prazo no banco O Everton no banco Você jogando, cara Você tá louco Sou um cara consagrado, pô Que nem eu falo Da onde eu saí São José dos Campos Com 20 anos Pra conquistar o que eu conquistei Pra ganhar um troféu De melhor goleiro de 2016, cara Eu sou um cara abençoado Um cara iluminado mesmo Olha que alto Deixa a minha esposa Que falou que em 2016 Que eu ia ganhar um troféu De melhor do ano, pô É, tá legal Conta essa história É que sua esposa Profetizou E você Realizou E virou O melhor goleiro De 2016 No brasileiro Cara, vou ser bem sincero Falar o que ela falou Com as palavras dela Ela falou assim Cara, eu vou comprar Um terno pra você Eu até brinquei Terno pra quê? Eu não vou morrer, pô? Eu vou comprar um terno Tá de sacanagem Você vai ganhar o melhor goleiro De 2016 Mas isso ela falou quando? No começo Quando eu comecei a jogar Tipo janeiro de 2016 Não, não, não No jogo lá contra Vitória Ah, no primeiro jogo da Vitória Ela falou assim Ó, vou comprar um terno pra você Eu falei Terno pra quê? Não tem festa Não tem nada Não vou morrer Você vai lá no Rio de Janeiro Buscar o troféu de melhor goleiro Eu falei Você tá louca Não é possível Você tá louca Comprou o terno Deixou guardado Chegou no final do ano Melhor goleiro Melhor goleiro Mônica, obrigado Por ter confiado Caralho, é muito foda Caraca Acesse o site do Podporco Lá você encontra a nossa coluna Todas as releases Dos nossos convidados Podporco em campo Com as fotos dos jogos Em que o Podporco tá presente E toda a história Do nosso podcast www.podporco.com.br Avante palestra